Id nu saui cum FIRABIL ALAMI Ela vai baforar Depois vai aceitar Vai baforar de maracujá Vai baforar, depois vai seitar Vai baforar de maracujá Vai baforar, depois vai seitar Vai baforar de maracujá Vai baforar Elas querem dançar Depois querem transar Pra sentar na pica Vai bafora 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 E aí DJ Blakes Só mandaram um original Ô mano Bafora 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 Ela vai bafora Depois vai seitar, vai baforar de maracujá Vai baforar Depois vai seitar, vai baforar de maracujá Vai baforar Depois vai seitar, vai baforar de maracujá Vai baforar Elas querem dançar Depois querem transar Pra sentar na pica Pra sentar na pica